Flaviano Mello foi daqueles parlamentares que fez da política um sacerdócio onde o bem-estar da população sempre esteve à frente dos interesses partidários ou pessoais. Foi prefeito de Rio Branco em duas oportunidades, foi governador, senador da república e obteve quatro mandatos consecutivos de deputado federal. Flaviano Mello foi um exemplo na política criana em todos os sentidos, apaziguador, gentil e nunca viu adversários como inimigos. O velório do ex-governador aconteceu no Salão Nobre do Palácio Rio Branco e foi prestigiado por pessoas simples que acompanhavam o dia a dia de Flaviano e por autoridades. No meio político, o Velho Lobo, como era conhecido, pela sua maneira de enxergar a política, era unanimidade quando o assunto era bom senso. O ex-governador Jorge Viana afirma que Flaviano foi um exemplo a ser seguido. O Flaviano foi um engenheiro dessa boa política e eu espero que esses novos políticos se inspirem nele, todos nós temos. E eu falei assim, eu acho que ele sai da vida pública com uma história muito bonita construída no Acre e vai entrar na história de uma maneira muito digna e que todos nós devemos homenagear. Eu estou aqui homenageando a história do Flaviano. Mesmo em lados opostos, não foram poucas as vezes que o governador Gladysson Cameli se aconselhou com Flaviano. De acordo com Cameli, ele sempre tinha uma orientação positiva, um olhar mais certeiro para resolver os problemas da gestão. Deixa o legado difícil de ser superado. O Flaviano, ele é um grande articulador. Todas as questões políticas do Estado, sempre, nós, eu vou falar por mim, sempre o procurei, como muitos procuraram. E vai ficar esse legado, vai ficar na história e cada um que aqui exerceu o cargo de governador. Principalmente ele, que teve vários cargos. Deixa seu legado e deixa sua marca. Na despedida, na saída do Palácio Rio Branco, a população aplaudiu, se despedindo de um dos maiores políticos acrianos de todos os tempos. Flaviano tinha dois filhos. Leonardo Melo, o mais velho, estava bastante emocionado ao falar da dor da família, das virtudes do pai e da importância dele na vida dos acrianos. É uma perda irreparável para os amigos, para os familiares e até para os adversários. Porque uma pessoa que nunca falou mal de ninguém, que nunca fez fofoca e que, estando tantos anos na política, nunca, nunca teve inimigo. Ele era uma alma muito boa e ele deve estar subindo mais rápido do que balão quente. Do Palácio Rio Branco, o corpo saiu em cortejo, no caminhão do corpo de bombeiros, com a bandeira do Acre sobre o caixão, onde percorreu algumas ruas de Rio Branco. No cemitério São João Batista, recebeu honrarias militares. Ainda falaram o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, e outros membros do partido, antes do corpo ser sepultado. A comoção tomou conta de parte dos presentes. Obrigado, Pai, pela vida do Flaviano Mello. Abençoa os seus frutos, Pai, prosperar os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até enquanto te convir de geração em geração.